Vamos lá, hein? Estamos prestes a encontrar mais um local aqui desconhecido só que nessa ilha eu não sei se vai ter a águia pra gente sincronizar Tumba Micênica de Ajax Ah, é pra cá ali é a entrada Encontre a Estela Antiga já tem um inimigo pra cá aqui é a entrada, os caras ali opa pra cá tá, já encontrei é, tudo subterrâneo isso aqui eu tenho que dar uma procurada ó, os baús o que mais? acho que é isso, né? é, esse camarada aqui não vai ter jeito não é bom enfrentar eles aqui mesmo ué, eu achei que ele ia me dar a opção de apertar o triângulo, mas não deu você acha que viu alguma coisa, não acha? e você estava certo acho melhor pegar esse cara logo antes de entrar na tumba, né? sério que já vai vir um um camarada calma aí, antes dele vir deixa eu ver o que tem por aqui nada pra variar vamos lá, vamos ver por onde que a gente, ah, tem que bater ali vai ué, por que que eu não peguei a tocha tem que tomar cuidado com com cobra e com armadilha aí, cobra e essa, era só jogar o só jogar a tocha tem mais alguma coisa? não vamos descer eu vou mais pelos cantos assim porque normalmente o perigo tá no meio, né? olha lá a estela tá ali só que primeiro, né? vamos saquear o que dá pra saquear opa, tem mais coisa pra cá boa e tem muita coisa pra lá, hein? é, ali por cima não dá por aqui também não dá eu não sei porque que quando eu dou a ordem de ataque ele larga a tocha isso aqui é armadilha? é nossa eu vou sair por ali, ó então tem que vir pra cá sempre avançando e jogando a visão na frente que é pra não ter erro tá meio bagunçado ainda bem que só tem um caminho, né? ok esse mercenário ele tá lá na porta dessa caverna me esperando caramba eu nem percebi que eu tava no meio de uma armadilha aqui já tem uma cobra ali morreu é, vai ter que ser no escuro mesmo uai, como assim eu não tô acertando? a cobra desviou, velho isso é doido tem outra ali tem outra ali pronto, essa não desvia mais essa câmera aqui é terrível opa cadê? ué ah mas eu já matei essa cobra aqui ah, tinha outra ai caramba não falei que essa câmera aqui é esquisita? não, velho ah, bom achei aqui pega a tocha acende o negócio aí ele não quer acender acende não, é pra frente, velho pra frente é, deveria acender, né? acendeu com muito custo o soft tem que corrigir alguns bugs aqui ó, tem que ir pra lá é, pra frente, né? porque pra trás eu já vim de lá aí, acendi o negócio e é pra cima depois que eu tenho que ir cadê as cobras daqui? não tem não? ah, tem um negócio pra sair aqui, ó ah, era aquela sala, né? que eu tinha que ter entrado isso aqui ó, uma cobra ali vamos guardar o o arco não certificar de que a cobra já era pega a tocha de novo não pisa na armadilha acende a lâmpada ali opa, quase, hein? é claro que eu vou voltar nem não pegar as paradas daqui ainda tem coisa pra lá mas não tem coisa pra cá, não não foi daqui que eu vim, né? vamos lá beleza, só o baú aqui tá agora tem que lembrar por onde que eu tenho que voltar e eu não posso usar o Icarus nem pra me direcionar nem pra me direcionar é, foi daqui que eu vim então vamos voltar ali eu peguei os negócios, não foi? não tem como sair por aqui então eu vou pra direita ok agora eu entendi mais uma armadilha tumba micênica tumba micênica de Ajax Ajax foi o cara que lutava com o Achilles, né? o gigantão vamos guardar a tocha matar a cobra aqui aqui acende evitar a armadilha saqueia e vai opa, passei em cima da armadilha ali sempre colocar a visão na frente, galera você nunca sabe quando que vai ter cobra ou isso aqui, ó que é a armadilha é, pois é, mas por onde que eu vou se não for por aqui? sim, mas daqui foi de onde eu vim, né? ah eu não tinha vindo aqui ainda tem outras paradas pra pegar aqui é, eu sei que eu tenho que ir pra baixo mas antes eu tenho que pegar essas paradas aqui pô, ele devia pegar automaticamente isso aqui depois de um certo nível, né? pra gente não ter que ficar chegando perto apertando o triângulo tá, vamos fazer o seguinte eu jogo o negócio lá eu não vi nenhuma cobra pelo menos não por enquanto pega a tocha, ilumina saqueia ó, um arco curvo interagir essa é a estela estela é uma rocha antiga que contém escritos normalmente históricos que contem a história de alguém ou de algum povo beleza, finalizamos a tumba micênica de Ajax bom galera, no próximo vídeo a gente volta então até lá valeu come on listen to me porque like and so the the Obrigado.